O perfume da paixão sonhando O perfume da história da volta Amoreando os prazeres de meu carro A coleta vida vira, meu bem A sorte vai, a sorte vem O branco verde é no final Pra ter a festa e virar O branco verde é em mim É marido nova O barulho canta Vai sacudir Vai, vai, vai O perfume da paixão O perfume da paixão Pra te conquistar A arte Vem vencer na da canção O vazio milhão Vamos comunidade! Alegria! 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 A noite vai gostar Vem canto O erudito é como lá Mistério de fazer Aleluia Cantar A imensidão do céu azul Voar Na terra do Irapuru Eu sou da boca Meu orgulho É você Faz o meu sonho acontecer Cantar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Meu orgulho Sempre a vida Aforia Vou deixar a vida Enquanto o seu ar Vem cedo O perfume da paixão Não vai funcionar A coragem Não vai funcionar Não vai funcionar A coragem Não vai funcionar Não vai funcionar Com a coragem É, vai, vai 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 Música